Música Primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia a todos e me apresentar, eu sou o presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo me chamo Luiz Neto e é um grande prazer receber todos vocês nessa manhã e que nós possamos fazer deste evento um evento histórico onde vocês podem perceber, nós temos a cobertura da TV vai estar mostrando o nosso evento para o mundo todo e tudo isso é graças à credibilidade que vocês nos depositam por isso nós estamos trabalhando cada vez mais para melhor atendê-los e eu quero dar um muito obrigado a todos os professores que resolveram abraçar esta Federação e hoje tornar um sucesso que é eu sou apenas uma peça nessa estrutura toda e não faria nada se não fosse pelos meus árbitros, pelos staffs, pelo meu coordenador geral meu coordenador de arbitragem, a minha esposa que trabalha incansavelmente na frente da Federação assim também como as nossas auxiliares, a Kate e a Amanda também então todos aqui tem um papel fundamental nessa Federação e antes de tudo eu queria falar aqui pra vocês da minha felicidade de estar aqui hoje porque nós tivemos um grande problema devido ao atraso que teve nas balsas que entregam as mercadorias aqui no Amazonas e o nosso tatame e as nossas medalhas estavam dentro de containers cada um separadamente do outro então ontem eu vivi momentos de extrema preocupação porque eu ia entrar em contato com os professores pra cancelar o evento porque um evento sem medalha e sem tatame não tem como fazer mas nos momentos mais difíceis eu senti uma paz interior e eu posso garantir que não é porque eu sou forte ou capaz mas foi, eu acredito, eu tenho convicção disso que foi Deus operando porque ontem, às 23 horas da noite nós conseguimos retirar nosso tatame de dentro do container e trazer pra cá pra montar as medalhas foram liberadas 22 horas tudo isso quem fez não foi eu, não foi nossa influência mas sim foi mais uma vez a vontade de Deus sendo derramada sobre nós então hoje eu me sinto muito mais privilegiado porque Deus operou e fez com que nós estivéssemos aqui hoje reunido caso contrário, hoje estaria uma grande confusão aí fora porque o nosso evento teria que ser cancelado mas como tem, eu sempre ponho nas atividades da federação Deus está no controle e sempre vai estar enquanto eu estiver gerindo essa federação eu vou estar sempre debaixo da mão de Deus porque eu sei que é ela que me orienta a ter sucesso, a proceder e fazer essa grande festa pra vocês então eu gostaria de fazer uma breve oração queria pedir humildemente pra que vocês se colocassem de pé não pra mim, porque eu não mereço isso mas pra agradecer essa grande bênção essa grande vitória que o Senhor nos deu hoje então eu pediria pra que a gente se colocasse de pé fazer uma breve oração e assim nós darmos início a essa grande festa que o Senhor nos proporcionou mais uma vez Senhor meu Deus muito obrigado a Deus por mais esse momento por mais essa vitória que Tu já nos concedeste que Tu possa abençoar Senhor cada família aqui representada Senhor todos os municípios todos aqueles outros estados os outros países que aqui se encontram representado cada um por seus atletas Senhor que Tu possa continuar usando essa arte marcial Jiu Jitsu que um dia é tão marginalizada como um canal de bênção Senhor que nós possamos fazer um grande trabalho mudando o caráter de muitas pessoas que precisam ser mudadas mas não pelo Jiu Jitsu Senhor pela consciência do Teu amor que Tu tem por cada um de nós abençoa cada família Senhor cada criança, cada pai cada ser que aqui está representando a sua equipe porque hoje Senhor na Tua agenda Celeste Alto marcaste esse dia para nos encontrarmos aqui e nós fazemos presente aqui Senhor pela Tua misericórdia e queremos Te dizer muito obrigado a Deus participa dessa celebração ser conosco até o final dela protege cada um atleta aqui abençoa cada pessoa que está ouvindo essa palavra nós Te pedimos Senhor e Te oramos em nome de Jesus recebe nosso aplauso Senhor como gratidão atenção todos os atletas da categoria 4, 5 anos 6, 7 anos e 8, 9 anos masculino e feminino branca e graduado área de concentração os atletas anunciados da categoria 4, 5 anos 6, 7 anos 8, 9 anos branca e graduado masculino e feminino área de concentração e atentar ao chamado de todos os anotadores lembrando que todos os atletas tem que portar a carteira da federação está devidamente calçados Alô amigos e amigas do programa Fã Esportes na TV o Fã assinantes da NET canais 727 nossos amigos também do AmazonSat em Manaus no Amazonas no Brasil em todo o mundo nossos amigos que nos curtem pelo Facebook os nossos amigos da Vox FM hoje é dia 31 de março de 2012 sempre, sempre um bom motivo para estarmos com vocês hoje vocês vão acompanhar conosco Copa América de Jiu Jitsu 2012 nesta programação especial do programa uma nova versão do programa o Fã Esportes o Fã Esportes Combate para conversar comigo vocês acabaram de ouvir aí o depoimento um momento emocionante do Luiz Neto presidente da Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo fazendo como sempre a oração louvando ao senhor fazendo aquele momento de congraçamento com todos os atletas e também com todo esse público maravilhoso Luiz Neto obrigado pela presença sempre, sempre realmente um bom motivo para nós estarmos realizando as atividades da Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo é sempre muito prazeroso falar de Jiu Jitsu e ainda mais desse crescimento que o nosso esporte hoje vive as academias cheias crianças muitas crianças começando muitas faixas brancas que são o futuro do nosso esporte o público feminino também as atletas femininas também cresceram demais o número de meninas participando dos eventos então a gente vê essa crescente dentro do esporte e nos alegra bastante você vai ver hoje nesse programa especial como sempre gostamos de dizer que todos os nossos programas são programas especiais a garotada a garotada das categorias de base os meninos que estão nas faixas brancas o real motivo de nós termos tantos campeões garotos de 4, 5 anos você vai ver aí nas 6 áreas de lutas uma movimentação intensa a gente vai se preocupar apenas de trabalhar muito esse aspecto principalmente da inclusão social que o jiu-jitsu hoje no Amazonas acaba refletindo porque são mais de 10 mil praticantes cada vez mais a gente vê esse crescimento e aí nós temos o jiu-jitsu tem todas as profissões nós temos médicos advogados nós temos engenheiros temos o pessoal que trabalha na limpeza pública enfim é realmente sempre sempre muito bom destacar o papel importante do jiu-jitsu na sociedade amazonense e brasileira a gente tem total paciência de falar como é que deve ser feito a questão da logomarca como deve ser mostrada aí que é o dia que eu digo sempre falo no português claro aí é o dia de aparecer Juma quem quer aparecer e é um competidor esse é o dia como você pode ver nossos tratames todos novos sempre a gente nosso tratame a vida útil dele pra gente como federação é de apenas o ano da competição logo depois a gente repassa pras academias a preço de custo e assim mantém sempre o nosso nossos tratames renovados e aí você já tá vendo a primeira luta aí que nós estamos mostrando são atletas de faixas amarelas toda uma preocupação um carinho muito grande em relação a arbitragem porque são garotos de repente um movimento um pouco mais brusco vai fazer um armlock não tem essa competência pra fazer pode machucar o colega então a arbitragem também é um destaque da federação a federação que fez um curso de qualificação todos eles foram treinados pra manter sempre a integridade do atleta para que não haja nenhum dano para que o atleta possa continuar ter uma vida mais longa como competidor e com isso você vê a atenção do árbitro sempre bem próximo para que agora que não aconteça nenhum machucado e você vê o atleta de baixo aí tentando laçar o braço dar um armlock e o árbitro sempre perto olhando pra não ter nenhuma pegada indevida pra não esticar o braço da criança e sem contar nós temos aí o aparato médico nós temos uma parceria com a Samel então nós temos ali pessoas que são capacitadas pra atender nossos atletas mas mesmo assim nós não deixamos chegar ao extremo de machucar um atleta pois é preocupação muito grande com a garotada pra que não se machuque principalmente eles aprendam aí a se divertir curtir é importante destacar que esses garotos estão em fase ainda de aprendizado e pronto luta finalizada a gente já vai ver quem vai ser o vencedor desse confronto o mais gostoso é uma curtição e ele já sabe tá reclamando ali tá reclamando por que que foi ele perdeu a luta né a gente sempre explica pra eles que quando essa derrota de repente você vê ali não foi nada traumático mas é justamente pra evitar que aconteça esse machucado pra que a criança não venha ficar traumatizada e na outra competição não deixe de participar então pra isso os árbitros foram treinados foram orientados eu sempre que posso vou até a arquibancada explico pros pais por que que foi interrompida a luta porque as vezes o pai não quer aceitar que o filho tenha perdido mas eu explico que é importante o filho dele se manter competindo e sem estar machucado então os pais passam a entender isso aí e trabalhar juntamente com a federação deixa eu aproveitar também que eu tô vindo ali no fundo a toda a esquina e quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Antônio Prassiano que é um suporte importantíssimo pra federação é um apoio também do programa Fã Esportes fica muito feliz até porque o Prassiano tá fazendo um trabalho bonito ali no São Raimundo agregando novos empresários pra transformar uma academia que era uma academia acanhada numa grande academia num grande centro de treinamento Gilmar, o Prassiano faz um excelente trabalho toda a esquina é patrocinadora da Agile São Raimundo e por conta disso eu vejo eu enxergo dessa forma eu acredito que ela também tá patrocinando o nosso esporte eu posso até falar assim diretamente porque se ela ajuda a Agile a crescer ela ajuda o esporte a crescer então a gente vê o Prassiano como um parceiro da federação também e a gente já fez muitas parcerias e deu muito certo nós conseguimos através da Toda Skin foi levado uma grande quantidade de atletas da Agile para o Mundial que nos ajudou a conquistar tanto o Mundial como o Brasileiro o garoto de kimono branco ali tá passando o carro tem 18 pontos e mais alguns ali e claro o garoto de preto é um pouquinho menor tem um pouco menos de experiência e é muito bom talvez seja esse o grande segredo do jiu-jitsu amazonense a garotada começa a trabalhar muito cedo começa a aprender os golpes muito cedo começa a ter o respeito muito cedo pelo próprio mestre pelos próprios adversários evidentemente que isso aí vai se refletir lá na frente no futuro no crescimento e claro em tantos títulos nacionais e mundiais é por isso que é essa força toda aqui no Amazonas porque você imagina nós motivamos as crianças a participarem dessas competições a partir de 4 anos de idade uma criança com 14 anos ela já vai ter 10 anos de experiência e vai ser ainda uma atleta de 14 anos e isso aí vai com certeza vai transformar muitos ouros para o Amazonas e com isso a gente vai continuar mantendo esse topo que hoje o Amazonas se encontra e nossas crianças aí fora são temidas e você eu quero aproveitar justamente falando das eras de luta das medalhas que você destacou você estava muito emocionado quando falou da impossibilidade de hoje nós fazermos a competição devido a toda a problemática da liberação das medalhas dos tatamos enfim eu queria que você falasse disso é Gilmar acontece que a nossa situação localização geográfica não é muito privilegiada então nós dependemos de balsa de frete o frete sempre tem um custo bastante elevado e demorado então nós corremos ontem somente na sexta-feira à noite tivemos a liberação das medalhas às 22 horas da noite e os tatames sendo liberados às 23 horas então você imagina eu tive a confirmação que o evento aconteceria a partir das 23 horas foi quando nos dirigimos para o ginásio para montar todo o evento aí a gente vai até as 2, 3 horas da manhã montando o evento para no outro dia 8 horas da manhã estar de pronto atendimento para os atletas então isso é exaustivo mas a gente fica depois muito feliz com o retorno que a gente recebe o atleta chega no ginásio e contempla a organização a festa que a gente preparou para eles eles vão logo elogiando poxa tatame novo pô placar novo você vê pela vestimenta também nos nossos árbitros tem um padrão de vestimento a gente trabalha quanto a gente se preocupa muito quanto isso Gilmar a gente está buscando a excelência é um trabalho eu cobro deles a questão da aparência e você vê aí no visor esse com esse jaleco verde esse colete verde isso aí significa a área de atuação para ficar mais fácil para a criança para que ela entenda o que está acontecendo no campeonato assim mesmo como o pai então a gente faz a coisa de forma bem clara para que toda criança ela possa se cada vez mais se envolver com essa luta e querer cada vez mais participar de nossos eventos é uma forma também de direcionar porque o apontador a pessoa que é da área número 1 como aconteceu nesse caso especificamente ele vai buscar os dois atletas dos dois meninos que já são pequenos atletas e leva até o final é o momento que o pai vai acompanhar ele está na área de luta número 1 ele vai se deslocar com tranquilidade ele vai saber onde ele vai se colocar e isso também é muito importante destacar e muito bacana de destacar porque no início das competições eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse crescimento havia muita desordem era muito pai que gritava com muitas palavras de baixo calão hoje a torcida do jiu-jitsu ela realmente é torcedora ele acaba orientando que na verdade naquele momento dificilmente o garoto ou o atleta aí faixa preta ele vai ouvir uma voz destacada no meio de tanta gritaria então é mais tranquilo antigamente a gente via muita gente empurrando o gradil hoje já não acontece mais realmente houve todo um disciplinar um disciplinamento vamos criar esse neologismo mas houve um momento de disciplinar toda a garotada que vai para a competição mas também a torcida a família porque como em qualquer modalidade esportiva no futsal é assim no voleibol é assim o mais difícil é você trabalhar a família porque a família está buscando a medalha de ouro a qualquer preço então essa medida saneadora que vocês implementaram na federação amazonense de jiu-jitsu esportivo fez com que o público aprendesse a ver o jiu-jitsu como uma área como um desporto que cresce cada vez mais e que dá possibilidade para que no futuro o cara possa viver da arte quanto mais o esporte estiver evoluindo precisa cada vez mais fazer adequações então a gente tem ido até as academias eu tenho visitado diariamente as academias e tenho explicado como é o processo o que tem que ser feito para que ela para que a academia esteja apta a participar desses campeonatos para que ela ele saiba o que vai acontecer no campeonato fazemos simulações convidamos os professores a participar mais efetivamente da federação para ele saber com isso o professor passou a viver mais o que a federação representa para o esporte antigamente tinha uma imagem de federação como a carrasca era aquela que punia que fechava que não deixava tanto o atleta como as academias deixa eu aproveitar te cortando olha só a aplicação do golpe ele já foi realmente para as costas já está procurando estrangulamento ali é para finalizar realmente a aplicação do golpe perfeita pegou a costa já marcou 4 pontos e está tentando trabalhar o estrangulamento está dominando o braço agora e eu acredito que ele vai estar trabalhando gola e braço impressionante o atleta conseguiu se desvencilhar agora virando de frente e pode dizer assim passou o perigo maior pois é eu fiz questão de te cortar porque na verdade a gente vê pela idade deve ter 7 ou 8 anos e ele já sabe exatamente o que ele quer e aí eu peço que você volte a destacar essa questão da disciplina que é fundamental os garotos aprendem e a gente está aproveitando também para acompanhar com grande tranquilidade o Tuf The Ultimate Fighter que é o grande lutador porque dá para identificar que realmente o atleta o garoto que trabalha com luta campeoníssimo deu para perceber só pela passagem tranquila e a preocupação de realmente ter a disciplina para saber que quem luta não briga e isso é bom destacar a gente também tem orientado essa questão as vezes a criança perde as vezes o pai as vezes é um pouco chega meio bravo com a criança porque perdeu mais casca grossa do que os casca grossos e a gente já orientou que antigamente quem fazia esse papel era o professor então a gente orientou o professor que você já foi derrotado ainda vai receber uma punição você deve receber uma palavra de incentivo e isso aí tem passado aos pais e os pais também tem nos ajudado e levando poxa tem criança aí João a nossa competição começa a partir de quatro anos e nós temos atletas de três anos de dois às vezes até falam mãe mas não tem categoria não mas ele quer entrar aí ele quer pisar no tatame quer vestir o kimono quer ganhar a medalha dele então a gente tem conseguido através dessa parceria academia professor pai fazer com que o nosso esporte cresça na base e eu acredito que é por isso que é sucesso Gilmar isso aí eu ainda pouco que eu vi um garoto ali eu acho que ele tinha mais ou menos um ele estava começando a andar já estava com o kimonozinho dele azul ali isso é um destaque importante também porque hoje nós temos os kimonos e bermudas estoque hoje nós temos uma fábrica dentro do Amazonas que desenvolve kimonos bermudas aí para MMA de acordo personalizado de acordo com o que o comprador quer então há essa preocupação os kimonos saem com medidas corretas os kimonos saem com as cores corretas e claro o detalhe com a colocação ali dos pellets do patrocinador da academia enfim há uma preocupação muito grande e a federação também criou essa perspectiva a gente criou essa possibilidade de atender o atleta amazonida com um kimono que ele pudesse participar dos eventos com uma durabilidade bem grande e com um preço bem baixo em relação aos demais então o nascimento dos kimonos estoque veio justamente porque havia essa lacuna às vezes o atleta buscava um kimono e às vezes o kimono era menor que ele ou bem maior fora de padrão fora de medida correta às vezes prejudicava o atleta no campeonato ou prejudicava o seu adversário por não ter a pegada para fazer para fazer desenvolver a técnica necessária então tudo isso a gente foi colocando foi renovando mais uma posição de costas você vê que os nossos atletas eles chegam muito facilmente nessa posição sabe o que querem sabe o que querem os professores fazem um trabalho muito bom dentro das academias tem academia que só trabalha com criança vamos dizer assim tem academia que só dão aula de 14 anos para baixo e aí você vê não sei se você percebeu Gilmar mas tem uma bandeira no kimono do outro atleta ali na costa ali do atleta estou vendo estou vendo isso que eu te perguntar também aproveitar para falar aquela bandeira do Pará pois é a bandeira do Pará e o pessoal está aí vamos destacar justamente isso tem gente do Brasil inteiro tem gente de fora do país também e cada vez mais a Copa América ela é uma realidade a gente fica muito feliz porque vê esse crescimento e esse ano nós batemos todos os recordes são mais de 1.400 atletas e luta para tudo quanto é lado e tem muita gente boa cada vez mais aparecendo as meninas também foi um destaque ainda há pouco me disseram no ginásio estou vendo muita menina participando isso é muito legal porque as meninas também tem vez no jiu-jitsu Jumar e o importante é o seguinte antigamente tinha uma mania aqui em Manaus de você sempre exagerar na quantidade de atletas no campeonato o campeonato dava 400 olha o campeonato deu 1.200 e eu até brincava eu digo pô mas então teve muito W porque a gente não via essa quantidade toda e diferente desse nos surpreendeu Jumar a gente imaginava que ficaríamos ali na casa dos 800 a 900 atletas que é uma média dos nossos atletas participantes dos eventos e para nossa surpresa deu um número maior para ser exato foi 1.476 atletas inscritos é um número exato sem aumentar e sem diminuir poderíamos ter superado esse número porém houve se fez necessário terminarmos no tempo combinado as inscrições para que pudéssemos fazer o campeonato dividir chaves colocamos à disposição as checagens na internet para que todos pudessem ver e fazer correções caso tivesse alguma necessidade de fazer então a gente precisa trabalhar com o tempo o campeonato que você vê é a quantidade de meninas competindo é liberado o kimono rosa na categoria feminina isso aí o mercado viu que tinha esse público que está sendo investido também na questão de acessórios para lutadoras do sexo feminino e tudo isso Gilmar tem sido muito bom porque também antigamente para você ver uma mulher competindo olha aí o armlock olha só foi com o armlock brincadeira e eu estava fazendo falar justamente disso a menina de rosa ela estava se divertindo o tempo todo sorrindo o tempo todo curtindo porque na verdade é isso elas estão aí são faixas brancas são meninas que devem estar iniciando você ver pela própria posição o jeito delas trabalharem ali a luta em si uma saltando enfim nada muito técnico então dá para perceber que elas se divertiam e a de rosa principalmente foi a vencedora da luta com o armlock ela venceu com o armlock e as vezes o nervosismo a estreia da criança uma está se divertindo a outra porque estava perdendo fica chateada e chora você vê o atendimento da Samel a gente tem essa preocupação as vezes ali basta uma palavra vamos lá não machucou não levanta vai passar no próximo campeonato você vai ganhar ou as vezes a dor é a seguinte eu vou ganhar a medalha vai aí levanta passa a dor nesse momento se você disser que não vai a dor é capaz até de aumentar mas a gente conseguiu e o campeonato que você que você vê agora Gilmar isso aí acontece por volta das 10 e 30 da manhã né você imagina são categorias que estão começando começa com 4, 5 anos e vai essa categoria entre 8 e 9 anos e hoje nós vamos ter faixa preta nós vamos ter atletas de 17 anos e você vê olha essas figuras essas figuras aí Gilmar esse atleta de de kimono azul é um atleta da academia Django ele está lutando aí que ele fica ali da nova opção da nova opção isso é importante eu sempre falo pra eles é pra você identificar né no kimono e fica melhor o professor sabe as vezes juntam várias filiais então o professor não conhece um atleta de outra academia então é importante a identificação no kimono pra que seja até pra ele dar orientação aí na hora da luta copa américa de jiu-jitsu 2012 uma realização da federação amazonense de jiu-jitsu esportivo com apoio cultural dos kimonos e bermudas estoques e da federação amazonense de jiu-jitsu esportivo você curtindo conosco aqui na tv o fã o programa o fã esportes combate pra você a nova versão do programa o fã esporte nos seus seis anos de existência mudamos aí pra colocar uma nova vinheta uma nova cara sempre destacada o crescimento do programa o fã esporte e principalmente o crescimento das lutas no brasil então a partir de agora você nos acompanha sempre com essa nova vinheta a vinheta do fã esporte combate nós vamos ter MMA vamos ter o taekwondo o judô vamos ter aí outras modalidades esportivas o kwan kido o aikido enfim você sempre vai ter a capoeira você sempre vai ter essa vinhetinha diferente que é a vinhetinha do fã esporte combate nós estamos pensando lá na frente nós começarmos a fazer também os eventos o fã esporte combate número um e aí você vai ver as lutas de MMA tem muita coisa boa pela frente o ano de 2012 apenas está começando e você curtindo como a Copa América de Jiu Jitsu de 2012 e é sempre muito bom ver essa garotada né tá felicidade eu ainda há pouco estava olhando ali os meninos na arquibancada eu estava vendo o seguinte eles ficam muito quietinhos né de esportes ali com seus kimonos limpos tem que se dizer porque na verdade tem que entrar na área de luta limpa e um detalhe que você chamou atenção há pouco mas pode ter passado despercebido do público poucas crianças hoje choram ao final da luta isso eu acompanhava eu mesmo muitas vezes chegava na área de luta dava uma conversada com ele aí por ele nos conhecer acabava dando aquela aliviada é como você falou apenas uma palavra de consolo apenas uma palavra de acalanto para fazer com que ele se tocasse que ele está ali competindo e esse que é o mais importante competir quando eu tenho oportunidade de falar para a criançada quando eu vou nas academias eu falo para eles falar uma realidade para eles durante a vida deles de atletas até mesmo como pessoa como cidadão eles vão ter muitas vitórias e muitas derrotas então que cada derrota sirva apenas para ele corrigir o erro cometido e ir em busca da próxima vitória porque aqueles que param pelo meio do caminho tem mais derrotas para contar do que vitórias então quando eu termino uma luta ele já diz assim perdi esse mas no próximo quando é o próximo que eu vou lutar esse campeonato e vou ganhar aí você vê a arbitragem dois pontos para o de kimono branco e reiniciar o combate em pé quando a luta está um pouco parada é paralisada e volta os dois em pé isso aí é o que manda a regra e assim é feito e o menino de kimono azul foi apenado ali com uma infração ele tomou uma falta e o atleta de kimono branco tomou dois pontos positivos então isso aí pode dar vitória para de repente para o atleta de kimono branco porque o outro foi penalizado e olha só já puxou para a guarda ali com toda a competência você vê ali que tem realmente conhecimento da área e da luta que ele está fazendo realmente o jiu-jitsu é arte suave eles acabam fazendo com toda a tranquilidade isso é muito bom também destacar aos nossos telespectadores nós que fazemos a transmissão pela tv UFAN nos canais 727 também pelo Amazon vai para o mundo todo nesta grande parceria vamos colocando uma hora por cada vez são quatro horas vitória do garoto de kimono azul é muito bom também orientar aos pais aos familiares que hoje o jiu-jitsu é uma oportunidade as academias tem mestres sérios e também é muito bom saber a quem essa essa academia está vinculada saber qual é a federação que ela está vinculada e qual é a confederação inclusive eu faço um apelo a todos os professores que procurem a federação para que eles possam providenciar o seu alvará de funcionamento que é o seu reconhecimento perante a federação e a gente conclama a todos para que eles possam providenciar essa documentação para que a gente possa fazer uma visita técnica orientá-los como deve funcionar melhor a academia para eles atenderem cada vez melhor os seus clientes que são os atletas e com isso Gilmar a gente mudar totalmente a cara desse esporte como temos mudado trazendo para os eventos a família trazendo você vê lá a criança de colo os avós os apoiadores e e com isso a gente atrair os eventos grandes e internacionais para o nosso estado evitando assim um custo maior para que a gente gaste dinheiro se deslocando daqui para outros estados em busca de competições de alto nível perfeito você vai curtindo conosco Copa América de Jiu Jitsu 2012 aqui direto do Bergão você curtindo conosco lembramos sempre que hoje é dia 31 de março de 2012 para você não se sentir enganado nada foi feito ao vivo para você nós gravamos aqui estamos mostrando para você com tranquilidade e aí vamos mostrar também na TV UFAN canal 727 também no AmazonSat você que nos curte no Facebook é muito bom saber que você nos dá a oportunidade de termos a tua audiência lembrar você que nós estamos aqui no ginásio do Bergão em Manaus você que não conhece aliás tem muita gente que vem para Manaus e sabemos também que o pessoal tem vindo cada vez mais e também é um preparativo para o campeonato brasileiro que acontece no final de maio tudo isso está acontecendo para a gente fazer o maior campeonato brasileiro da história do jiu-jitsu nunca o evento saiu do eixo Rio-São Paulo pela primeira vez vai ser realizado na cidade de Manaus e no dia 25, 26 e 27 de maio e por conta disso nós estamos ansiosos trabalhando bastante para que seja um mega evento com participação maciça de todos os lutadores do Amazonas eu digo de todos Gilmar porque não dá para ficar de fora você não pode perder essa oportunidade você que é lutador de ficar de fora tem que participar tem que ajudar o Amazonas a ser bicampeão brasileiro e quem sabe no futuro próximo atrairmos o mundial para cá Gilmar então esse é um grande sonho do Amazonense ter esse brasileiro agora estar em nossa casa fazer um evento que fique na história do jiu-jitsu e com isso a gente ganhar de vez a possibilidade de realizar esse evento anualmente deu para perceber que o João é o garoto de azul porque ele aplicou a queda deu para perceber o pai, a mãe do lado todo mundo ligado e o pessoal participando bastante o João é filho do professor Fernando Thiago que também vai lutar na faixa preta então como eu falei para você ele luta é pai e filho todo mundo lutando no mesmo evento e o João é um dos atletas que já vem competindo há algum tempo o pai dele está fazendo todo esse trabalho de ajuste para que ele se torne campeão brasileiro então o João está aí está em ação de kimono azul e o Fernando Thiago com certeza está na torcida forte pelo filho está certo você curtindo conosco Copa América de Jiu Jitsu 2012 nesse dia 31 de março de 2012 aqui na TV UFAM também no AmazonSat também pelo Facebook a gente gosta de agradecer lembrar você que nós temos o apoio cultural dos kimonos e bermudas estoque também da Federação Amazonense de Jiu Jitsu esportivo você curtindo conosco sempre sempre um grande evento esportivo e Copa América já está no nosso calendário são anos e anos tentando mostrar o que há de melhor no esporte Amazon a gente fica muito feliz já estamos nos preparando para o brasileiro e você é nosso convidado cada vez mais estamos apenas no começo de 2012 você vai vendo aí uma movimentação interessante do João o João tentando realmente manter o adversário embaixo o João ali está trabalhando tentando fazer a passagem de meia guarda olha aí você vê crianças aí na arquibancada e Gilmar o grande vamos dizer assim o sonho o sonho está próximo de ser realizado que é ganhar esse brasileiro então nós temos nós temos a possibilidade olha aí eu acredito que o João tenha vencido essa luta aí Gilmar porque se manteve numa posição superior superior o tempo todo né aí vitória olha a comemoração aí o que é legal é isso aí acaba a luta ele se abraça sai tranquilo aí não tem não tem aquele negócio olha a criança aí chorando e tal e todos eles com as suas carteirinhas de identificação de atleta afiliado eles entram tudo no no ritmo como tem que ser Gilmar isso aí é em lugar nenhum do Brasil posso dizer Gilmar que tu vê essa essa cena aí tu vê essa categoria porque a maioria dos estados eles trabalham com a idade a partir de 12 13 anos e quando a gente foca aí a partir de 4 anos a gente consegue superar aí eu acredito Gilmar que esse atleta aí de kimono azul é um atleta de presidente Figueiredo da academia Carlos Henrique de presidente Figueiredo e o movimento ali do árbitro já é uma vantagem pra ele é isso mesmo ele já puxou pra guarda tá fazendo trabalho isso aí é o placar que mostra aí como você falou dois pontos pra ele e a gente procurou identificar também as áreas de luta o atleta tem ali a sinalização da área de luta com o movimentador da chave com o jaleco com o número da área e na área tem o número também pra que a criança vamos dizer assim ele esteja aí dentro e ele sinta tranquilo vamos ver aí de quem vai ser dada a vitória vitória é pra ele né não tem jeito tem dois tinha mais uma vantagem dois pontos mais uma vantagem ali tá com uma vantagem muito grande você tá vendo que nós estamos passeando por todas as áreas de luta é difícil você tá acompanhando tudo muito pertinho mas você vai vendo aí a movimentação da garotada você vai vendo também a movimentação do público é sempre muito bom ver esse ginásio o ginásio do Bergão que parece que foi feito para os eventos de luta esse gradil aí parece que já é característico pra uma grande arena uma arena onde muita gente educada passa em todos os sentidos não só dentro como fora também o público hoje é um público cordeiro se movimenta muito bem tem uma movimentação também né que é bom chamar atenção ainda pouco eu tava chegando via ali uma movimentação de um comércio um comércio da alimentação seu córrimo com a sua barraca tem outro antigamente só era seu córrimo hoje já tem um monte de concorrente então movimenta realmente uma economia direta e indiretamente Gilmar o que é legal é que durante a semana me liga pra perguntar a quantidade de atleta o senhor que vende o din din a senhora que vende o churrasco lá na frente o filho dela compete também o cara que vende a banana frita o cara que vende a pipoca então eles perguntam ali e dali eles conseguem tirar seu sustento uma vez eu recebi uma declaração de uma do rapaz que faz tinha um rapaz que tava tava aí no ginásio ele tava desempregado e ele ele vende din din ele faz o din din na casa dele e ele vende e ele queria saber se eu podia liberar quanto que eu cobrava eu falei que eu não cobrava nada que tá em portas abertas que ele podia vender Gilmar ele vendeu nos dois dias de evento ele vendeu quatrocentos din din né e ele falou que ele pôde através desses quatrocentos pagar o aluguel dele e fazer um rancho pra ele então Gilmar não tem coisa melhor cara você ajudar uma pessoa eu não planejei de ajudá-lo mas consegui e eu fiquei muito feliz por isso olha esse detalhe aí né desculpa te cortar na verdade ele tava dando pequenos socos ali no peito e o árbitro já chamou atenção pra dizer que não pode eu acho que ele queria fazer um movimento parecido né que é segura no kimono e você força no abdômen pra abrir a guarda só que ele não tava fazendo aí ó olha só a falta pro outro ele pegou dois pontos pro atleta né por conta disso a falta pro branco porque ele fez uma e ele é orientado porque não adianta você punir e o combate aí retorna a posição porque não adianta você punir sem explicar né muitos adultos não conhecem a regra olha só o que ele quer fazer ali é exatamente isso ele quer fazer com o pano só que ele esqueceu de pegar o pano ele esqueceu de pegar o pano mas você falava do dindim nós temos aqui o Alexandre é freguedo de dizer meu irmão cada vez que ele passa ele pega dois ou três e o dindim de qualidade cada vez mais ele melhora e aí o bom é isso que as pessoas depois dão esse feedback olha consegui pô foi legal quando é que tem o próximo então você vê que há esse comércio sim é legal porque olha aí saiu do bonito armlock o árbitro bem tomando muito cuidado pra não prejudicar porque na verdade os garotos não podem esticar muito porque podem passar do limite eles não tem a noção do perigo então a gente é orientado o árbitro pra ficar bem próximo para que não haja nenhum machucado e eles estão a gente até comenta quando esticou parou e a gente através desse método que nós assumimos e praticamos nós evitamos muito o machucado em criança o machucado mais sério nos adultos já é mais comum uma olha aí o verás teu filho não foge a luta lá embaixo da nova opção o lutador que está na área de luta da nova opção também e você viu ali no placar aquele número 1 em vermelho é justamente aquela falta que ele acabou cometendo agora Neto você falou nós estamos falando muito de arbitragem nós temos que lembrar o nosso público que nos acompanha em Manaus no Amazonas no Brasil em todo mundo que essas imagens elas chegam e realmente marcam no Brasil inteiro no mundo inteiro o pessoal nos acompanha no programa mas a arbitragem da FAG passou por uma qualificação antes da competição Gilmar a gente fez três reuniões com a arbitragem olha a alegria do garoto mesmo com a falta ele ganhou a gente fez qualificação com os árbitros fez a prova prática a prova escrita nós comentamos essa daí você conhece né essa eu conheço o Net Gold Team é a gente a gente fez inúmeras simulações de luta para que fossem minimizados os erros né e o que eu pedi para que cada academia enviasse um representante para que com isso nós pudéssemos falar a mesma língua dentro do jiu-jitsu amazonense né hoje ainda há algumas academias que deixaram de participar ainda estão um pouquinho equivocados quanto a pontuação o que vale o que não vale e para isso nós temos feito esse trabalho de orientar de falar o que ele tem que fazer como é que ele tem que fazer para que ele não não venha ensinar de forma errada o atleta e ele ser penalizado aí no dia da luta pois é porque senão vai haver reclamação e é claro que a gente sabe que isso é muito comum a pessoa desconhece a regra e acaba infringindo a norma do jogo e aí depois vai reclamar por isso que é importante participar a gente chama atenção para todos os mestres das academias amazonenses e fora do Amazonas também até porque vem o brasileiro aí todo mundo com essa preocupação de arbitragem você estava falando da questão do quantitativo 1.400 na Copa América eu já imagino aí a premiação olha que beleza a mãe com um filho muito pequeno aí tira a foto essa foto vai ser postada no Facebook vai ser postada no Youtube pessoal que curte tem muita gente filmando aqui no Bergão e a gente fica muito feliz porque isso é uma crescente realmente aí depois você vai colocar no seu currículo que você em 2012 foi campeão da Copa América tinha 4 anos isso aí fica para o resto da vida então você falou nós estamos falando aqui de 1.400 atletas um pouco mais de 1.400 atletas a minha perspectiva com a vinda de todos os atletas do Brasil inteiro tem a impressão que nós chegamos aí certamente com tranquilidade a mais de 2.500 atletas brasileiro é realmente para arrebentar e aí é que eu vou te perguntar a grita dos outros estados vai ser muito grande porque é difícil chegar aqui como é difícil do Amazonas nós irmos para São Paulo é daí então que veio essa ideia é fazer o evento aqui para ter uma participação grandiosa do Amazonas ganharmos o evento para que ele fique aqui para que ele fique aqui porque senão nós vamos voltar aquela dificuldade de ir para lá de gastar né que é um valor alto então deixa um pouquinho os estados gastarem um pouquinho para chegar até aqui para ver o quanto que nós gastamos para nos organizar e chegar lá e ganhar esse evento então é a gente e nesse evento Gilmar o que tem sido bom para a gente nós temos atletas nesse na Copa América atleta da Guiana que hoje lutam pela equipe do Almar Salum porque o Almar Salum abriu a academia na Guiana nós temos atletas da Venezuela que lutam pela nova união pelo trabalho que o Márcio Ponte faz na Venezuela nós temos atletas no Chile que foi através do Jonathan Christoph que foi atleta da Manaus do Jô que hoje está no Chile lembramos aos professores na Bolívia né nós tínhamos gente nossa na Bolívia que tem o Anuagesini que está fazendo um trabalho lá tem atleta da Manaus do Jô que se faz que faz um trabalho fora e começa a trazer para fortalecer as equipes daqui e eles têm um prazer enorme em estar representando a equipe daqui porque sabe do grande potencial que é o Amazonas né então a gente se empolga com isso porque criam-se possibilidades de abrir outras filiais e professores viajando ministrando seminário e muita gente de Santarém muita gente de Belém que tanto a Companhia Amazonense como o Massa Lula fazem esse trabalho lá de Roraima muitos atletas de Roraima do Acre que nós temos o trabalho também desenvolvido lá com o professor Cezinha que trouxe seus atletas do Acre então Gilmar você começa temos atletas do Rio de Janeiro que é o caso dos atletas da BTP o Pedro Duarte que inúmeros atletas que vão estar participando do evento atletas de São Paulo é que é o caso do Zé Luiz eu acho que finalizou aí viu foi o atleta de branco que é o Rafael Júnior da Agile finalizou o atleta aí fez a finalização e é interrompido você vê foi finalizado mas não machucou exatamente levanta bacana então a gente quer isso aí que a criança desenvolva essa parte técnica dela das finalizações mas sem machucar o adversário e sem causar algo traumático pra ele aí e ele possa cada vez mais crescer nesse nível aí de aprendizado se igualando aí aos faixas pretas aos roxos aos marrons e certamente ele já se propõe a voltar novamente porque eu me lembro do Rainer meu filho primeira luta que ele foi pro judô pegou logo o campeão brasileiro tomou um pau eu gosto sempre de lembrar disso aí porque o Rainer ele simplesmente nunca mais quis saber de judô porque o garoto era tão bom mas tão bom o Rainer devia estar com sete anos mais ou menos entrou na área de luta e o garoto esfregou o rosto dele no tatame meu irmão nunca mais o Rainer saiu de lá de papai chorando claro apanhou que foi uma beleza o garoto sabia como aplicar os golpes eu tentei consolar nunca mais quero voltar aqui pronto pode doar meu kimono então quer dizer é algo que realmente tem que ter essa preocupação por quê? porque o incompetente do árbitro que estava do lado não se preocupou com isso o Rainer era iniciante o garoto um pouco mais velho do que ele quer dizer acabou a festa não tem um filho lutador então são detalhes importantes até aí você falava também do Amar Salum eu vejo com muito bons olhos aí a indicação de um grupo de mestres de jiu-jitsu para que o Amar Salum possa concorrer à federação de jiu-jitsu do Amazona juntamente e aí quem me falou ainda há pouco quando eu cheguei no ginásio foi o Orley Lobato então é o Amar Salum e o Orley Lobato numa tentativa de também fazer com que os eventos da Feijã estejam integrados para que não haja contratempos na hora principalmente da montagem do calendário até porque você vê as competições elas são estabelecidas pela FAG um ano antes e no final no meio do ano rodando aparecem as competições da Feijã é uma desorganização tão grande porque na verdade quem perde com isso não é a federação quem perde com isso é o atleta do jiu-jitsu amazonense porque ele não pode competir duas ele vai ter que optar por alguém e aí uma esvazia a outra enche ou então os garotos acabam ficando malucos sem saber para onde vão isso mesmo Gilmar a gente inclusive esse é um compromisso que nós temos firmado tanto com o Amar quanto com o Orley de nós trabalharmos em prol desse crescimento Gilmar a gente imagina sentarmos numa reunião única FAG e Feijã caso o Amar seja presidente e o Orley vice de sentarmos fazer uma única só reunião com a definição dos dois calendários para que o atleta possa se programar o ano todo quando chegar em maio nós irmos para São Paulo com uma delegação como é comum nós levarmos 100, 150 e essa mesma delegação nós viabilizarmos a descida dela para o Rio de Janeiro lutarmos o evento da outra confederação e voltarmos para Manaus acreditamos com dois troféus no mundial da mesma forma e ao final do ano elegermos os melhores da FAG e o melhor da Feijã para fazer uma luta casada e assim unificar o cinturão então isso aí com um prêmio em dinheiro para o atleta e assim o atleta ganhar alguns benefícios como isenção de inscrição para o ano seguinte aí escolhermos a melhor academia tanto da FAG como da Feijã e homenagearmos aí num grande evento com a mídia toda então tudo isso a gente já tem feito já fizemos isso aí em documento nós estamos trabalhando com os professores e precisamos sempre falo isso para os professores precisamos nos organizar para colhermos frutos então se isso se concretizar vai ser um mega salto que nós vamos dar no jiu-jitsu nós estamos falando aqui do Amar Salum até porque não sabemos quem são os outros candidatos mas eu penso que isso aí é uma medida inteligente independente de quem seja o presidente na próxima gestão na verdade isso é uma medida salutar para que todos os atletas amazonenses ganhem eu tenho visto aí o Karate tem cinco federações é um negócio complicado o Taekwondo tem duas federações o Jiu-Jitsu tem duas federações a de atletismo já tem mais duas mais uma também quer dizer quem é prejudicado com tudo isso é justamente o atleta porque na verdade ele poderia e aí por exemplo você vai para uma competição que é da CBJJE e que acaba não lutando ou então luta mas uma preocupação com a delegação você pode lutar na outra confederação e aí trazer mais troféus e consolidar cada vez mais essa lorota que o pessoal fala que nós somos o segundo do mundo ao contrário nós somos os primeiros colocados no ranking nacional e os primeiros colocados no mundial até o ano até o final da competição do brasileiro até o final da competição do mundial em 2012 é o Amazonas então é o primeiro do mundo e acabar com essa história de que nós somos o segundo na verdade aqui não se fala aqui por orgulho bobo ou por vaidade mas sim na competência de 150 e poucos atletas que foram ano passado foram campeões no brasileiro e 200 e poucos atletas que foram para o mundial e trouxeram o título então isso aí não é vaidade não isso aí é a realidade e nós somos o primeiro do Brasil o primeiro do mundo mas a gente levou 156 para o brasileiro e ganhamos o brasileiro e levamos 206 para o mundial e ganhamos o mundial então isso mostra aí a união não foi eu sempre deixo claro isso não foi o Luiz Neto que ganhou o mundial não foi a federação do Luiz Neto que ganhou o mundial nem o brasileiro foi a união das equipes amazonenses visando elevar o nome do Amazonas do nosso estado que nós ganhamos essa competição por isso nós somos o número 1 como você falou até passar o brasileiro mundial nós somos o número 1 e ponto final agora já é um compromisso Gilmar também a gente entrou nesse acordo como eu sou competidor e o Almar também de nós fazermos o seguinte quando foi em São Paulo ele cuida da delegação e eu luto quando descermos para o Rio eu cuido da delegação e ele luta e com isso a gente continua pontuando para o nosso estado e a gente não precisa se afastar das competições oficiais mas isso eu confio e acredito que vai acontecer pela nossa amizade desde a infância eu fui quem levou o Almar para treinar jiu-jitsu então a gente fala a mesma língua a gente tem muitos planos incomuns e a gente compete dar força um para o outro treina junto então eu acredito que com isso aí não tem mais para ninguém Gilmar aí o pessoal vindo para cá e para querer ganhar da gente aqui e eu sempre eu volto a destacar eu conheço você conheço como é que é a tua forma de pensar tenho certeza que independente de ser qualquer um à frente da Feijã isso já é algo que eu mesmo já tentei em alguns momentos conversar com as pessoas da outra federação para que isso possa acontecer independente de nome nós estamos falando aqui do crescimento do desporto do nosso estado porque é muito triste você ver as competições acontecendo sem o suporte devido agora em abril nós teremos a partir do final do mês de abril nós teremos a competição o brasileiro interclube de taekwondo e eu estou vendo o desespero do Raimundo Gomes do mestre Raimundo Gomes de conseguir suporte isso por quê? porque as pessoas cada vez mais elas tendem a dizer que nós não temos organização e não é verdade quando você vê um ginásio com o Bergão com mais de 5 mil pessoas num rotativo pela parte da manhã certamente daqui a pouquinho a tarde nós teremos mais 5 mil e amanhã durante a competição no dia 1º de abril dia da mentira que é verdade para o desporto amazonense nós teremos ali um rotativo de quase 15 mil pessoas ao longo de dois dias isso não pode ser nada desorganizado é um desporto que veio para ficar é um desporto que antigamente era visto como um desporto de marginais era onde você via era jiu-jiteiro hoje não você é chamado e você chama o garoto o atleta de jiu-jite então é uma realidade onde o investimento financeiro é fundamental não é à toa que está ali a toda esquina não é à toa que está lá os kimonos e os estoques eu estou vendo ali a placa da Cegel e eu acho que a Cegel tem que apoiar se não fez ainda de fato tem que fazer porque ninguém está brincando aqui na verdade então é importante destacar que esses recursos são fundamentais para que você possa fazer o trabalho que é um trabalho institucional do governo da prefeitura quer tirar a criança da rua das drogas da prostituição da marginalidade então isso tem que acabar então nessa consolidação de um trabalho das federações nós possamos dizer que em breve nós teremos aí um estado campeão não no tatame mas um estado campeão que diz respeito à cidadania Gilmar você pode ver aí que a gente passa o dia todo envolvido com a criançada logo mais as crianças recebem suas medalhas olha esse atleta Gilmar que está passando a guarda se quiser comentar fica à vontade sem problema esse de kimono preto ele é campeão pan-americano ele é campeão brasileiro ele é campeão mundial e você vê o atleta novo deve ter por volta de 10 anos já está para finalizar 10, 11 anos está num golpe encaixado ali o árbitro já deu ele é muito tranquilo do que faz do que está fazendo e está num golpe encaixado num triângulo você vê a atenção do árbitro sempre próximo agora ele deu um comando que não pode pegar no dedo virar o dedo porque as vezes a criança pega involuntariamente mas acaba fazendo então esse atleta já nos deu já ajudou o Amazonas está na condição que está são os irmãos o Meirã e o Mairama são atletas vamos dizer assim figurinhas já carimbadas da Fage são destaques porque eles ajudaram e muito a gente está onde está olha aí olha aí a certeza da vitória ele já tem certeza que ganhou pronto e daqui a pouco a gente vai ver o irmão dele também em ação e Gilmar eu falo para as pessoas não dá para brincar de fazer esporte há um investimento grande esses tatames aí Gilmar quando eu falo para as pessoas vê lá quanto custa uma placa de tatame dessa nós temos sendo usadas 300 placas de tatame então você vê que ninguém que está aí está de forma voluntária todo mundo recebe todo mundo recebe e eu faço questão de pagar sabe porque quando eu pago eu exijo porque eles têm que prestar um bom serviço porque as pessoas aí estão aí investindo gastaram dinheiro com kimono com a mensalidade com o próprio ônibus para chegar até aí então eles estão pagando para lutar então o árbitro tem que estar também atento para prestar um bom serviço a eles e toda a reclamação que um pai ou um professor venha me fazer Gilmar eu anoto e na hora de pagar eles a gente conversa baixinho perfeito Copa América de Jiu Jitsu 2012 uma realização da Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo com apoio cultural da Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo e também dos kimonos e bermudas estoque nós estamos aqui com o Luiz Neto campeão mundial campeão brasileiro nós vamos ver essa última luta aí vamos já já para um intervalo para que você possa curtir todas as emoções dessa Copa América Copa América que bateu todos os recordes possíveis que você possa imaginar ao longo desses anos aí cada vez mais crescimento nós que ficamos muito felizes porque tivemos a oportunidade de transmitir ao vivo pela primeira vez a Copa Norte e Nordeste depois na sequência veio a Copa América estamos chegando aí com o brasileiro quantas competições importantes para nós que só fazem mostrar realmente a qualidade e quanto se eu for olhar Neto lá as últimas as primeiras fitas as primeiras transmissões o tamanho da medalha o jeito do troféu o crescimento ele é certamente enriquecedor vitória do queimou na azul e nós vamos fazer o seguinte depois eu pego a tua opinião deixa eu finalizar aqui grande abraço a todos até o nosso próximo encontro até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri